O que você sente amar, vontade de profetizar É Deus que te usa assim, tu és raza escolhida de Deus O que você sente amar, vontade de profetizar 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 É Deus que te usa O que você sente amar, vontade de profetizar O que você sente amar, vontade de profetizar O que você sente amar, vontade de profetizar Amém. 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 Rê, 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 rê. Rê, 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 rê. Rê, 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 rê. Rê, 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 rê. Re 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 Amém. 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 Amém.